Ela ouvir ela entrando aqui ó, agora beijando o maluco aí, entrando pra casa de novo. Ela tá me corneando com o careca. Pô, deixei o careca ir embora, quero ver qual a atitude dela agora, quero ver o que ela vai falar pra mim. Porra, eu vou um babaca aqui. Porra, chama ela lá pra mim lá, chama ela lá pra mim lá. Você sempre resolve o problema. Porra, eu hein, a senhora tá coitando a tua filha, tá coitando a tua filha. Vou lá chamar ela. Chama ela lá, chama ela lá. Oi, meu amor, o que que foi? Oi, meu amor, o meu amor, o meu cacete. Porra, tem vergonha nessa tua cara não? Que que foi, tá tocando a campanha de lento? Tô com a campanha de lento, cacete. Porra, meu amigo me ligou, falou que porra, você tá me corneando. Aí eu fiquei ali escondido. Porra, eu vi você se agarrando com o careca aí, ó. Não, você escutou a história dos outros. Eu, tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Eu tava dentro de casa. Sem vergonha. Cheguei de trabalho, tava deitada. De trabalho, deitada, eu vi tudo. Eu vi você se agarrando com o cara. Eu vi você beijando o careca, o careca subindo. Eu nunca tive satisfação com ele, porque eu não conheço o cara. De repente o cara nem sabe que você tem namorado. Um ano e meio, porra, contigo, você teve coragem de me sacanear. Tô com vergonha nessa tua cara. Por que tu terminou comigo? Chega disso. Minha mãe falou que você não... Olha o escândalo que você tá fazendo. Minha mãe falou que não valia nada. Os vizinhos todos escutando. E tua mãe te acoitando aí, ó. Que me acoitando? Ela nem sabia que eu tava em casa, eu cheguei e fui pro quarto. A tua mãe diz que eu tô uma safada igual a você. Ela nem sabia que eu tava em casa. Tua mãe é sem vergonha igual a você. Eu cheguei de trabalho e fui pro quarto. Você não vale nada. Você e tua mãe, tua família toda não vale nada. Porra, sacanagem não. Eu perdi meu tempo contigo, tá? Perdi meu tempo, mas tá tranquilo. Fica aí com o teu amante aí agora, ó. Ah, eu já queria te falar mesmo que eu não queria nada com você. Eu tava com você por pena. Que isso, tá muito sem vergonha. Eu tava mais agonhado com você. Que isso, porque... Eu tinha pena de você. Pena de mim, não sei o que eu faço contigo agora. Eu tinha pena. Pena mesmo. Minha tua atitude se eu te largasse. Cara, você é sem vergonha porque tá falando assim comigo? Por que não desmanchou comigo? Pô, você é uma sem vergonha. Eu tava com você por pena. Eu tava com medo da tua atitude. Que isso? Você não significava nada pra mim. Você é sem vergonha. Ah, cheira, cheira, cheira. Que isso? Você não fez nada na cara, não. Você não vale porra nenhuma. Tá? Por que tu fez isso comigo? Eu não mereci isso, não.